Música Ora, viva, cordeiras, saudações, boa noite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Está a começar o Jornal da Hack TV. Notícias para esta noite de sexta-feira. Em Moçambique registrou mais sete mortos devido a Covid-19 e 621 novos casos de infecção. Anunciou-se o Ministério da Saúde. As vítimas dadas na Senhora de Moçambique morreram entre hoje e quinta-feira, referiu o Ministério da Saúde em comunicado de atualização de dados sobre a pandemia. Com os novos dados anunciados hoje, o número de óbitos em Moçambique sobe para 620 e os casos para 58.218, dos quais 68% estão recuperados. No país, há atualmente 234 pessoas enterradas devido à doença, 72% sudestes. Na cidade de Maputo, onde também se concentra o maior número de casos ativos, 11.077, do total de mais de 17.000. Desde que foi declarado o primeiro caso de infecção por novo coronavírus, em Barço, Moçambique já testou um total acumulado de 417.081 casos suspeitos, dos quais 3.099 nas últimas 24 horas. Portanto, são incidências da Covid-19, para as últimas 24 horas em Moçambique. Outras incidências, um incêndio, aliás, um indivíduo de 42 anos de idade, identificado pelo nome de Paulo Hassan, violou uma menor de apenas 2 anos. Para lograr os seus intentos, o indiciado teria-se aproveitado da extração dos pais para introduzir o seu órgão genital na boca da menor. Caso triste. Depois desta ação maléfica, os familiares da menor, com apenas 2 anos e 8 meses de vida, trataram de encaminhar o caso à 4ª Esquadra da Polícia e de lá para o Hospital Central de Nampula. Veio um senhor ontem, quando ele veio, me perguntou do meu marido, seu marido está onde? Eu disse, ele está a dormir. Ele está a dormir? Ele disse sim. Ele é meu amigo, vai lá chamar. Eu fui chamar o meu marido dentro. Antes de ele sair dentro, eu peguei um palco de água, queria ele tomar banho. Quando eu vou deixar aquela água na casa de banho, esqueci o sabão dentro. A querer vir levar sabão dentro, em vez de entrar dentro, reparei daquele lado, onde estava a miúda e aquele senhor estava sentado naquele lado. Dali eu assustei, corri para ali, logo pedi socorro. Quando cheguei para ali, apanhei o quanto ele trouxe xixi dele e a porna pouca desta criança. Ela gritou, eu vim. Encontrei um homem sentado ali, com o zíper aberto. Daí eu perguntei o que foi. Ela disse que esse homem estava por minha filha. Então eu disse, ó, fecha lá seu zíper, senão vai te bater. Daí eu dei a porrada ao homem. Daí ela disse, ó, fizeste isso com minha filha, porque eu disse, vamos levar ele para a Esquadra. Embora os resultados das análises não tenham sido graves, o jurista Abumário diz tratar-se de uma ação criminal e punível nos termos da lei. Primeiro, é um crime hediondo, não é? É um crime muito hediondo e isto também provoca aquilo que é em relação à questão de desrespeito àqueles que são os direitos dos menores e não só também este tipo de atitude, mesmo ao nível da sociedade, é muito reprovável. Então, ele deve ser condenado, mesmo com circunstâncias extremamente agravantes, até que pode agravar a pena. O juiz, reparando aquilo que é em relação à questão do caso, pode aplicar cerca de 20 anos de prisão, porque já não é o indivíduo que pode estar dentro da nossa sociedade. Agora, do ponto de vista social? Do ponto de vista social, logo a partida é negado com a sociedade. Sim, por quê? Dois anos e isto já é uma situação extremamente muito reprovável e deve estar privado de liberdade. Isto provoca aquilo que é a própria aversão social. Pode ocorrer, do ponto de vista social, este indivíduo pode ser uma das causas que, em algum momento, leva à questão de linchamento. Então, é preciso evitar esta situação, de modo que não se chegue a estes extremos. A 4ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique confirmou a soltura do indivíduo, com base no relatório médico, mas os familiares continuam agitados. O incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira destruiu por completo o equipamento de um estabelecimento que se dedica à confissão e venda de produtos alimentares na cidade de Ampula. De acordo com as testemunhas, um curto-circuito no sistema elétrico teria estado na origem do incêndio que acabou por atingir o salão principal do estabelecimento. O sinistro ocorreu por volta da 1h30 desta sexta-feira, numa altura em que o estabelecimento encontrava-se encerrado. Testemunhas ouvidas no local contaram que o fogo começou no interior do estabelecimento e teria sido originado por um curto-circuito no sistema elétrico interno. O que aconteceu, houve um curto-circuito nas ligações da rede da EDM e culminou com esse incêndio que devastou todo o salão e toda a delícia. Essa situação aconteceu naquele período de terceiro quase para uma hora. Então já o circuito criou-se ali dentro, ao lado da cozinha. Então ali, quando criou-se aquele circuito, já estava a arteria. Não havia como, como tudo estava fechado, ninguém coisa. Logo também ligaram para o patrão. O patrão é quando já esse período tentou fazer sua estimativa, veio ali, aproximou ali. E também foi no COSU, na ETM, chamou as pessoas da eletricidade, vieram ali e chamou também do COSU aqui, nos pompeiros. Todos vieram ali mesmo e começamos a fazer o trabalho. O proprietário do estabelecimento contou que, embora não tenha feito o levantamento, os prejuízos causados pelo incêndio são bastante elevados. Destacou a pronta intervenção do corpo de bombeiros que, prontamente, se fez a um local para debalar o fogo e evitar males maiores. Acho que foi nos ligadores do cabo elétrico, da EDM, e pronto, de repente que ligaram para mim, então vim para aqui quase uma e tal de madrugada. Então, naquele momento, ligamos para o bombeiro e fomos lá buscar a eles para virem para aqui. E pronto, está a ver como está a ver isso. Neste momento não é possível. É um prejuízo muito grande. Não posso dizer nada neste momento. O proprietário do estabelecimento considerou-se ser prematuro quantificar os prejuízos e a sua preocupação do momento está em conseguir recuperar parte do equipamento que conseguiu salvar-se do sinistro e possa ter algum aproveitamento. A província registrou, nas primeiras sete semanas do ano, uma redução de casos de malária na ordem de 55% durante o período foram notificados. Nas unidades sanitárias de referência ao nível da província, 147.159 casos contra 197.219 registrados em igual período do ano anterior. Os dados foram tornados públicos esta sexta-feira do curso da terceira sessão ordinária do Conselho Justiço Provincial, que avaliou igualmente o nível de preparação das escolas para o presente ano letivo, que tem o seu início agendado para o próximo dia 19 de março, a situação da campanha agrícola e dos deslocados de guerra de Cabo Delgado. Na conferência de imprensa concedida pelo Diretor Provincial de Saúde, foram avançadas informações que dão conta que ao nível do setor da saúde estão a ser desenvolvidas ações visando sensibilizar a população para a observância das medidas de prevenção da malária, com destaque para o uso correto da rede mosquiteira e melhoria das condições de saneamento do meio. Nesta área da malária, o que nós estamos a fazer é que ao nível da unidade sanitária, nós já temos equipas em todos os centros de saúde para aconselhar a população, trabalhar com a população, no sentido de que a população entenda o problema de malária e para lente entender o problema de malária, também se cuide a redor disso. Temos medicamento em todas as unidades sanitárias para a questão de patologia de malária. Então, é uma situação que nós estamos a trabalhar, daí que a decisão tomada é que, de facto, devemos trabalhar no sentido de continuarmos a reduzir, como eu já disse, já estamos a reduzir a malária se compararmos com o ano anterior. Vamos continuar a reduzir, trabalhando diretamente com a população que nos aparece nas unidades sanitárias. Apesar da redução de casos de malária ao nível da província, alguns distritos continuam a merecer a atenção do executivo por estarem a registrar um aumento de pacientes padecendo da doença que dão entrada nas unidades sanitárias. Em todos os distritos da nossa província temos casos de malária já registados. E em todos os distritos já tivemos registro acima de mil casos. Isso é preocupação. Temos cada distrito acima de mil casos. Ainda num período tão pequeno como esse do ano estamos a falar das últimas sete semanas. O Conselho Executivo Provincial deu garantias que vai continuar a monitorar a situação de modo a sensibilizar a população a fazer o uso correto das redes mosqueteiras e a desenvolver ações visando a melhoria de saneamento do meio. O Doutor Provincial de Agricultura e Pesquias de Nampula assegurou que apesar da irregularidade das chuvas em alguns distritos não haverá registro de bolsas de fome. Ernesto Pacula reagiu assim a informação que, aliás as informações que dão conta da existência de bolsas de fome em algumas regiões da província onde as escadas fluviométricas registram irregularidades. O Diretor Provincial da Agricultura e Pesquias que falava esta sexta-feira a Hack TV reconheceu o problema que está a ser causado pela queda irregular das chuvas mas assegurou que as populações não irão enfrentar situações de fome. Acrescentou que as equipas de monitoria espalhadas um pouco pelos 23 distritos da província constataram que apesar do fenômeno o estado vegetativo das plantas apresenta-se com níveis bastante promissores. A nível da província de Lampula na base daquilo que é a previsão meteorológica e da maneira como a chuva está vindo cair neste momento e o nível e o nível das do estado vegetativo das nossas culturas achamos que a província neste momento da avaliação preliminar que estamos a fazer não temos bolsa de fome. Reconhecemos sim que uma e outra família poderá não ter comida suficiente mas neste momento há produtos frescos que estão a sair na machamba entretanto que isto poderá suprir aquilo que possa vir a ser aquilo que chamamos de bolsa de fome. A presidente de campanha agrícola a província planificou uma produção global na horta de 11 milhões de toneladas de produtos diversos cifra que poderá ser alcançada a julgar pelo comportamento das principais culturas que se apresentam com um desenvolvimento assinalável. Em termos de produção global nós esperamos estávamos a escolher 11 milhões 300 e tal 379 toneladas de culturas diversas entretanto ainda não fizemos uma avaliação daquilo que é o desempenho da campanha como tal neste momento estamos a fazer monitorias em todos os distritos e por isso estamos a dizer que em todos os distritos a situação um posto administrativo o outro pode chover o outro não pode chover mas a situação é boa por isso estamos a dizer que esperamos boas colheitas a única coisa que vamos chamar atenção a partir de já dizermos a nossa população que há pouca produção que vamos obter por favor não podem vender mas sim vamos guardar para o nosso consumo porque os resultados desta campanha vão se refletir no próximo ano quando havermos as situações de segurança alimentar também o diretor provincial da agricultura e pescas e sortou os produtores no sentido de não comercializarem toda a produção para evitar que haja situações de bolsas de fome que poderão ser originadas pela escassez de alimentos está completa a informação para o jornal da noite vato usando uma noite feliz da companhia da HAC TV assalamualaikum walaikum fiquem bem até a próxima inshallah boa noite tchau tchau